Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! The Batman, de Nando Moura. É lá do canal AnimaTube, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem, minhas reações, isso aqui foi um vídeo de um membro, e eu sei que esse filme do The Batman já saiu com o Hopper Patterson, né? Mas eu quero ver com a opinião do Nando Moura. Eu não cheguei a ver o vídeo do Nando Moura, mas eu vou ver aqui em animação, cara. Que, mano, essas animações aqui com a dublagem do Nando Moura fica excepcional, cara. Deixe nos comentários se vocês quiserem mais vídeos desse canal, tá? Tá bom. Na verdade, ative o seu like bem esperto pra ajudar um negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Não se esqueça de passar aqui na descrição do vídeo pra você ver o link desse vídeo que eu estaria assistindo e também do Discord, se vocês quiserem me seguir lá, pra vocês saberem dos vídeos que eu posto recentemente, também das lives, enfim. E também tem o Valeua aqui agora, que você pode me ajudar a contribuir com alguma coisa. Se você quiser me ajudar aí entre 2 a 50 reais, fica à vontade. Se não quiser também não tem problema, tá bom? Mas você vai estar contribuindo com o meu trabalho, tá bom? Com certeza. E é claro, você aqui é reita, também contribui com o meu trabalho quando você pega a Black Shark e beija à vontade e fica me dando visualizações. E é claro, aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Se em relação sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeua. Alexandre de Mária. Galera, tranquilo? Ô, Piro. Primeira vez aqui aparecendo pra vocês, né? Queria só deixar um recadão aqui antes do vídeo. É negão também igual a mim, ó. É. Vai ser fortão, mané. Caralho. Caralho. Mano Moura aí que apoiou essa parceria nossa aí que estamos fazendo. Ele faz as reações do vídeo lá e eu faço as animações aqui. E fala, cara, continue reagindo nos vídeos aí, a galera aprova, a galera aprovou. Ele é. E o canal agora já começou a ser patrocinado. E esse vídeo tá sendo patrocinado pela Skillshare. Maneiro, maneiro. Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online focada em criatividade. Com milhares de aulas e membros que se reúnem pra construir uma inspiração e dar o próximo passo em sua jornada criativa. Aí você fala que não tem tempo e tal, mas não se preocupe não. As aulas lá costumam ser curtas. Duração em média é menos de uma hora. E vão se dividindo em vídeos de cinco a três minutos. Então, é de boa. Tapizeira, tapizeira. Maneiro. O site tá em 100% português, 100% BR. Porém, os vídeos são em inglês, só que com legendas. Entendi. Pô, maneiro, gente. Aí, ó. Quem quiser, ó. Eu sou um livro da Skillshare e eu tô assistindo aqui um curso do professor Divirad. Aprendendo mais sobre ilustração, né? Curti muito o curso dele. Vou aprimorar minhas artes aqui no canal e desenhos de meios pessoais. E as primeiras mil pessoas que clicaram aqui no link na descrição desse vídeo vão ganhar um mês de Skillshare grátis. Opa! Então, aproveita aí, entra lá e faça parte da sua comunidade. Vou botar o trabalho aqui. Curte o vídeo aí. Tô fazendo aqui o Doutor Estranho, o multivésio e o cornoverso da loucura. Curte o vídeo aí. Valeu. Um psicopata ardiloso observa a mansão do prefeito da cidade de Guaranciri, uma cidade tão corrupta que só perde para a bosta do Brasil. Nesse momento, onde ele está tentando relaxar, ele é brutalmente assassinado por aquele que o vigiava. Todo o filme girará em torno deste assassinato brutal. Tem um garoto lá que vai se iniciar na gangue dos palhaços. Ele está vestido só de meio palhaço. Você vai iniciar agora na gangue dos palhaços e de repente o japonês levanta. O japonês levanta. Essa é a sua iniciação. Você vai ter que bater nesse japonês. Bater no japonês? Bater no japonês. O que é isso? Você vai ter que bater no japonês com crueldade. Japonês! Agora você vai apanhar. Não faça isso. A sua iniciação bata no japonês agora mesmo. De repente todos ficam apreensivos. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa vem das sombras. E o corno. Mas o que é isso? É o homem corno das trevas? Isso são orelhinhas de morcego. Sou o homem morcego. O homem morcego? Ai, caraca. Você é um fela da puta. Você vai apanhar agora. Ele... Pega os caras vestidos de palhaço. É o Batman. O menino que estava na iniciação olha pra ele assustado e fala assim. Não, bate em mim. Eu só queria descer o cacete. Um japonês. Vai, paz. E de repente Batman olha pra cima. Estão me chamando. É o bate-sinal. Chega lá. Os policiais estão todos na cena do crime do prefeito. Mas, comissário, que marmota é essa? Você chamou um homem com dois corno na cabeça. Não são chifres. Este é um grande detetive. Este é o maior detetive do mundo. Deixe comigo que ele está comigo aqui. Eu sou o comissário aqui. Eu que mando essa porra. Ele veio pra cá investigar essa merda. Aí ele olha pros cantos. Olha pra um lado pro outro. Está acontecendo alguma coisa por aqui. Sim, é um assassinato. É. E olha só. Está faltando um dedo. O meu chifre foi arrancado antes mesmo dele morrer. Equimose. Aí os caras... Puta merda. O bicho é foda mesmo. Eu sou foda mesmo. E é o seguinte. Ele deixou uma carta pra você. Uma carta pra mim? Comissário, como assim? O cara deixou uma carta escrita aí pro Batman. Você não vai investigar ele? Você não vai tirar o capuz dele se tá comigo? Ele não tem nada a ver com isso. É o grande detetive. Comissário. Ai, mano. Me dê esta carta que eu vou analisá-la na parte de caverna. Começa a analisar. Não desculpa porra nenhuma. Que merda é essa? Foi deixado um enigma ali. Uma charada. Quem não consegue decifrar? Está lá o bom mordom, o Alfred, vendo a carta. Decifrei aqui. Essas palavras cruzadas. Alfred! Você é demais! Como você fez isso? Eu era do MI6. Do M6. Eu achava que você era só um bom senhor. Um doce senhor. Se você se esquece que eu que lhe treinei, garoto morcego. Vamos fazer o seguinte. Vamos achar essas pequenas palavras que vamos colocar no bate-computador. Bate-computador! Ó, grife as palavras que o Alfred achou. Aí o bate-computador vai lá, grifou as palavras, aparece drive. Nós temos que ir para a garagem do prefeito. A garagem do prefeito? Muito bem pensado. Aí ele vai lá para o comissário Gordão. Olha, esse prefeito tinha vários carros. Você está procurando essa garagem, bate. Drive também pode ser de pendrive. Você é demais, você é o detetive mesmo. Aí vai lá e encontra um pendrive. Com o dedo do prefeito está aqui. Comissário, essa fita mostra tudo. Mostra o que, caralho? O prefeito saindo com uma puta paga. E essa é uma boate de barra pesada. Pô, boate do pinguim. Precisa não mandar para entrar lá e é difícil. Eu vou entrar lá. Como é que você vai fazer? Você vai entrar pela clarabóia? Você vai se esgueirar pelas sombras? Eu vou bater pela porta da frente vestido de homem morcego. Bate, mas... Ele chega e toca na porta. Pois não? Você sabe que eu sou eu? Um vestido assim de corno manso só pode ser o Batman. Sou o Batman e quero entrar. Quero falar com o pinguim. Pinguim? Você vai levar um cacete agora. Vocês que vão ir... Pá, 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 pá. Desce o cacete em todo mundo lá dentro. De repente aparece o Pinguim. Vamos conversar. Aqui são várias putarias mesmo. Aí de repente a mulher gato. Ela sai da parte. Essa merda desse Batman. Aí um dos promotores que encontrou ela lá dentro. Ele fala, se você não quer uma carona? Porque ele queria, na realidade, era descer a chibata na mulher gato. Eu vou sozinho. Vai, vai, pá, 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 pá. O cara faz uma bisca aí mesmo. O Charada o pega. O maior detetive do mundo não vê uma merda dessa e o Charada pega o cara. O Batman fica indignado. Deixa que tá, puta, fudeu a minha investigação. Essa desgraçada. E amanhã eu ainda tenho que ir pra esta porra deste velório, deste prefeito. Ai, caraca. Vou como o Bruce Wayne. Não posso ir como o Batman. Como assim? Velório de Bruce Wayne. Chega lá no velório, o pessoal tá triste. E daí, meu irmão, vem um carro. Entra pro dentro do velório, mata todo mundo. Porra, eita porra. O promotor, o cara do carro, está com uma armadilha mortal no pescoço e um celular na mão. E aí o Charada, cadê o Batman? Quero falar com o Batman agora mesmo. Estou aqui, sou Batman. Você que é o maior detetive do mundo, sou eu mesmo. Estou aqui. Ah, 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 você não sabe de nada. Ué, acabou do nada, mano. Aí, gente, anima tudo pra vocês, cara. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction, mano. Muito engraçado essas animações aí, mano. A dublagem ainda do Nando Moura com a animação engraçada fica top, na moral. Se vocês quiserem mais vídeos, deixe nos comentários aqui. No caso, o vídeo desse canal que eu tô dizendo, tá? Pra eu entender que vocês gostaram. Comentem aí, deixa like pra poder apoiar o trabalho do cara. Não se esqueça de passar primeiro no canal das pessoas que eu reajo, tá bom? Pra vocês verem primeiro lá e depois vocês vêm aqui pra poder ver a reação e as opiniões do Negão, tá bom? E, cara, em relação ao filme... Eu gostei. Sendo bem franco, eu gostei. Eu até assisti em live, inclusive. Aqui o link da roxinha tá na descrição, tá bom? Se vocês quiserem ver os filmes e as coisas que eu vejo lá e anime e jogos também, dá um pulinho lá pra poder me acompanhar também. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.